TBT no ar e as notícias do esporte da semana. Claro, falando do Atlético, que conseguiu uma classificação histórica no Maracanã com quase 70 mil pessoas, eliminando o Flamengo nos pênaltis da Copa do Brasil. Gol marcado pelo Rony, depois nos pênaltis o goleiro Santos defendeu duas cobranças. Maior público do futebol brasileiro no ano, classificação histórica do Furacão. E ó, teve provocação. E tem um vídeo rolando nas redes sociais que mostra os jogadores do Atlético fazendo aquela provocação do cheirinho do Flamengo. É sensacional. O Gabigol provocou bastante os jogadores do Furacão e eles deram a resposta. Atlético que pega o Grêmio na semifinal, o jogo, já em agosto. E o Cartola, hein? Você já escalou o seu time? Fique esperto, porque nessa rodada o mercado fecha mais cedo. 9 horas da manhã de sábado e você segue todas as dicas, escalações e apostas da rodada no blog do professor Adriano Ribeiro. E se você não viu, tem uma matéria muito legal no nosso site, falando do ranking dos maiores salários do futebol no Paraná. É uma matéria exclusiva da Gazeta do Povo e você vai encontrar até algumas surpresas nessa lista, dominada por atleticanos, mas também tem coxa branca lá no topo. Por falar em ranking, tem um outro que mostra os maiores devedores do futebol brasileiro. E também tem paranaense lá no meio. O Atlético está entre os quatro piores, mas isso porque colocou o estádio na conta e nem todo mundo fez isso. Coritiba segue naquela turbulência, joga na terça-feira, mas o presidente Samir Namur disse que o técnico Humberto Lousa está em risco. Terça-feira contra o Vila Nova, mais uma chance de vitória do coxa. E por falar em Coritiba, o Miranda, zagueiro da Seleção Brasileira e da Inter de Milão, deu uma entrevista exclusiva para a gente, reforçando o desejo dele de voltar para o coxa. E falando também do futuro, porque na próxima semana a gente pode ter novidade aí, pode ser que ele não fique no time italiano. Campeão Mundial de Pôquer levou para casa 38 milhões. As informações você encontra lá no resenha. E essa grana, Lara? Ah, estava bom já, né? Tudo então sobre Pôquer, resenha do Pôquer do Robson Martins. E a gente vai ficando por aqui. Siga nas redes sociais, GP Esportiva no Twitter, Instagram e nos grupos de WhatsApp. Semana que vem tem mais. Tchau! Tchau, tchau!